Um homem parado a dançar, esse cara mandou peixes para as coves. Bem, o que é que eu posso fazer mais nisto? O que é que eu posso fazer mais nisto? Ok, se faço isto para a ação. Ai não, cortou o vil então. É isso que eu preciso então. O que é que eu posso fazer mais nisto? O que é que eu posso fazer mais nisto? LF, eu vou dar uma nova 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 nova. Um único que vai ser bem... Um único que vai ser morto. Um outro Eu acho que eu peguei que vai ser morto. Nossa senhora que foi morto! Um outro tipo de bandages para a manhã, Então eu vou dar uma vida boa! Um outro tipo de bandages para pescair. Uau, bem joguei.